A presença de Deus tem cheio, tudo chega a sua glória envolvendo aqui Posso contemplar, algo maravilhoso acontece, o difícil está no meio do fogo Queima os corações de quem anseia, ao som navegar A presença de Deus vem alegrar, a presença de Deus vem renovar A presença de Deus faz o crente adorar, se encher de poder e soltar Na presença de Deus o milagre acontece, a presença de Deus é sobrenatural A presença de Deus faz o ambiente se encher de glória Crente esquece do tempo e só quer a Deus glorificar No meio do som posso ter maravilhas que a presença de Deus realiza A Deus vou exaltar e não posso ficar sem a sua presença Presença que me faz cantar, presença de Jeová Presença do Espírito Santo, presença de Jesus Vou adorar Presença que me faz cantar, presença de Jeová Presença do Espírito Santo, presença de Jesus Vou adorar Em mistérios começo a falar Quem sente a presença de Deus, quem sente a presença Manifesta o poder do Senhor Coração não aguenta O tempo saturar de um som Como chuva de bênçãos Onde a presença está, não fica tristeza Sinta os passos do Mestre No meio da igreja A presença de Deus vem alegrar A presença de Deus vem removar A presença de Deus faz o crente adorar Se encher de poder e soltar Na presença de Deus o milagre acontece A presença de Deus é sobrenatural A presença de Deus faz o ambiente se encher de glória Crente esquece do tempo e só quer a Deus glorificar No meio da luz do pão que tem maravilhas A presença de Deus realiza A Deus vou exaltar e não posso ficar Sem a sua presença Presença que me faz cantar Presença de Jeová Presença do Espírito Santo Presença de Jesus Vou adorar Presença que me faz cantar Presença de Jeová Presença do Espírito Santo Presença de Jesus Vou adorar Presença do Espírito Santo 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 Presença do Espírito Santo